Oiê gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa bolsinha Olha como ela é maravilinda Não sei nem que nome dá, mas tudo bem Coloca aí embaixo qual nome você daria a essa bolsinha Nesse vídeo eu ensino pra vocês como fazer o Matelassé Colocar o Cussou, o Montana Então é isso, gente Todo material você vai encontrar lá na loja Arte de Paninho Aproveita que toda loja tá com 10% de desconto você usando o cupom ARTE DE PANinho Olha esse Cussou Tá vendo aqui? Bem, eu espero que vocês gostem Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal Toca o sininho pra receber as notificações E se você quer mais vídeos iguais a esse, comenta aqui embaixo o que eu quero saber Bem, e agora vamos deixar de conversa E vamos fazer Bem gente, pra fazer essa bolsinha não tem molde, são apenas medidas É preciso que você assista o vídeo do começo até o final e não pule as etapas, tá? Aqui eu tô usando o jeans e pra dar estrutura eu tô usando o nylon acoplado Que você encontra lá na loja Arte de Paninho, tá? Ó, o jeans, o nylon, o zíper, os cursores Olha que cursou maravilhoso, gente Ele já vem gravado E lá na loja Arte de Paninho você tem um cupom de desconto com o nome Arte de Paninho Eu vou deixar o link aqui embaixo lá da loja Vai lá que toda loja tá com 10% de desconto Aí aqui ó, eu vou separar Aqui eu cortei 25 por 25 Tecido principal e o tecido de forro Porque esse nylon aqui, gente, não precisa colocar forro Porque ele já tem uma mantinha aqui, ó Certo? Então anota aí Aí aqui eu cortei dois pedacinhos do nylon de 25 por 6 E duas vezes, dois pedacinhos de tecidos de 25 por 6 Um zíper de 40 e dois de 20 Ok? Aí agora vou separar e vamos para o passo seguinte Ó, então, gente, aí agora eu vou fazer duas extensõezinhas aqui no zíper Aqui eu cortei oito pedacinhos de tecidos de 4 por 4, tá? Ó Você coloca dois aqui, dois aqui, ó Aqui embaixo E vai costurar E aqui também, ó Tá vendo aqui? É o mesmo procedimento, ó Isso aqui não é difícil de fazer Ó, prontinho, gente Fiz as duas extensõezinhas aqui, ó Tá vendo como é fácil de fazer? Aí agora eu vou pegar aqui, ó Esses dois pedacinhos de tecidos Aqui assim E os dois pedacinhos do acoplado, ó Eu vou pegar essa parte aqui, ó Que é lisinha Não essa parte que tem espuma, tá? Aí eu ponho aqui assim, ó Direito com direito Aqui, ó E aqui também, ó Direito com direito Vou costurar aqui E depois eu vou rebater E aqui também, ó Direito com direito Aqui assim, ó Pego aqui, ó Passo uma costura Em seguida eu vou rebater Eu vou fazer isso e mostro pra vocês Ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, gente, ó Eu vou usar esse calcador aqui, ó Que é apropriado pra zíper E ele é uma mão na roda Porque tanto faz você usar Do lado direito Como do lado esquerdo Eu vou mostrar pra vocês, tá? Isso aqui também você encontra lá na loja Arte de Paninho Ok? Então eu vou colocar aqui na máquina E vamos para o passo seguinte Aí agora Eu vou passar aqui Uma costurinha Prendendo o zíper Olha o calcador que eu tô usando, gente Ele é uma mão na roda, tá? Eu vou pegar aqui, ó E vou costurar Tanto faz você costurar ele No lado direito Como no lado esquerdo Vou dar um retrocesso, ó Tá vendo aqui? Ele vem bem certinho aqui, ó Vou levantar aqui Olha isso Olha como fica bonitinho Essa costura Tá vendo aqui? Aí agora eu vou pegar aqui, ó O meu tecidinho Direito com direito aqui, ó E essa costura aqui Vai me servir de guia Pego aqui E vou costurar, ó Em cima da outra Da outra costura E aí Passei essa costura Aí agora eu vou rebater Não precisa nem mudar o calcador Gente, ó Tá vendo aqui? Porque ele mesmo dá a distância do zíper Esse calcador é fantástico, gente Ó Tá vendo aqui? Olha isso Aí agora Eu vou fazer esse mesmo procedimento Do outro lado Ó Prontinho, gente Fiz os dois lados Aí agora Vamos para o passo seguinte Prontinho, gente Aí agora Aqui eu já achei o meio Ó E aqui também, ó Aí agora Eu ponho aqui, ó Tá vendo aqui? Direito com direito Aqui, ó Centralizo aqui, ó E vou costurar Vou fazer esse procedimento Do outro lado A mesma coisa Ó Pego aqui Retrocesso E vou costurar Ó, prontinho Passei as duas costurinhas Ficou aqui assim, ó Aí agora Eu vou pegar Esse meu Acoplado aqui Que vai servir de forro Põe aqui, ó Tá vendo aqui? Ó Vou costurar Em seguida Eu vou rebater Vou pegar aqui E vou costurar Ó, prontinho, gente Costurei aqui, ó E aqui também Aí agora Eu vou virar Essa parte, ó Eu vou pegar aqui, ó Vou virar E vou rebater aqui, ó Aqui e aqui Prontinho, gente Rebati E essa parte Chegou aqui assim, ó Esse resultado Aí agora Se eu quiser fazer Um matelacê Eu uso Esse calcador aqui, ó Tá vendo aqui? Com esse guia Aqui, ó Eu vou fazer Um matelacê aqui E mostro pra vocês Eu vou tirar Essa parte aqui, ó Esse zinho Esse calcador Eu vou tirar Esse calcador Ó E vou colocar Esse aqui Ó, prontinho, gente Fiz aqui, ó Um traço Na diagonal Aí aqui Eu vou colocar Meu calcador O guia, ó Tá vendo aqui? O guia Eu ponho ele aqui, ó É a primeira costura Tá vendo aqui, ó Eu faço isso aí Essa outra costura Vai me servir de guia Eu ponho o guia Em cima da costura Ó E vou costurar, ó Aí assim Eu vou fazendo Até o final Depois eu vou fazer É... Ao contrário, tá? Ó Depois eu vou fazer O contrário Feito isso Aí agora Eu vou pegar aqui Um pedacinho de tecido Aqui eu tô usando O algodão cru Pego aqui, ó 34 por 25 Tá vendo aqui? Vou passar uma costurinha Em toda a volta Tá? Ó Se eu quiser usar Esse calcador É só eu tirar Essa haste aqui, ó Tá vendo aqui? Ó Tirou aqui Ele fica o calcador Aí agora Eu vou passar uma costura Em toda a volta Prendendo aqui Esse forrinho aqui, ó Tá vendo aqui? Ó E vou costurar Ó Feito isso Aí agora Eu vou pegar aqui, ó Nas pontinhas Tá? Ó Eu vou pegar Essa régua aqui, ó De três O ângulo de três E vou riscar aqui, ó Se você não tiver Essa réguinha Você pode usar O cone da linha, tá? Ó Pega aqui, ó Três aqui Ó E aqui também, ó Marca bem direitinho, tá? Tem paciência aí, gente, ó Nos quatro lados Ó Fiz essa marcação aí Agora eu vou passar uma costura Ó Em cima dessa marcação que eu fiz Ó Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Aqui, ó Eu vou achar o meio Aqui assim, ó Ó Vou achar o meio aqui, ó Vou dar um pique aqui E aqui também, ó Meio com meio Tá vendo aqui? Ó Quatro pra cá Ó E quatro pra cá, ó Tá vendo aqui, ó Achei o meio Quatro pra cá E quatro pra lá Aí aqui, ó Eu vou passar uma costura Nessa marcação aqui de quatro, ó Ó Aí agora eu vou tirar esse calcador E vou usar esse aqui novamente, ó Eu vou tirar aqui, ó E vou colocar esse aqui, ó Porque a gente vai prender o zíper Ó Ó Prontinho Troquei o calcador Aí agora presta atenção aqui no zíper, tá gente? Ó Essa parte aqui, ó Tem que ficar assim E essa outra aqui, ó Tem que sair aqui pra fora, tá? Ó Bem aqui na marcação Ó Tá vendo aqui? Aí agora eu vou costurar, ó Vou passar a costura aqui, ó Eu vou vir aqui e vou costurar Ó Então, vamos lá. Ó, quando chegar aqui, eu jogo ele pra cá, ó Tá vendo aqui? Aí agora eu vou dar outra costurinha aqui, ó Prendendo esse zíper aqui, ó Vou pegar aqui, ó Bem na bordinha, gente, ó Ó Ó, se você quiser dar uns piquezinhos aqui assim, ó, bem de leve, tá? Assim, ó. Você pode dar. Não muita coisa, tá? Só aqui, ó. Pra ele poder fazer essa curvinha. Aí, quando você chegar aqui, ó, você joga ele pra lá, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Ó, você joga ele pra cá, ó. Aí, agora, eu vou dar outra costurinha aqui, ó. Bem na bordinha. Prontinho, gente. Coloquei aqui o zíper. Aí, agora, eu vou pegar esse tecidinho aqui, ó. Tecidinho de forro. Aqui tem 26 por 35. Põe aqui, ó. Vou passar uma costura em toda a volta e vou deixar uma aberturinha pra desvirar, tá? Ainda tô usando o calcador pra zíper. É muito importante. Pegar aqui, ó. E vou costurar. Costura bem direitinho, tá? Você vai sentindo o zíper. Vou pegar aqui, ó. Retrocesso e vou costurar. Ó, tem que ter cuidado na hora de fazer essa curvinha, tá? Ó, prontinho, gente. Passei a costurinha em toda a volta. Deixei essa abertura aqui, ó. Aí, agora, eu vou fazer a limpezinha. Ó, vou pegar aqui, ó. Ó, vou pegar aqui, ó. Ó, prontinho. Fui no ferro. Aqui, ó. Rebati, fechei. Aí, aqui, ó. Eu vou passar uma costurinha aqui. Rebatendo aqui. E aqui também, ó. E essa parte fica assim. Vou reservar essa parte aqui. E vou fazer as duas partes. E vou fazer as duas partes das laterais. Como é que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó. Cortar. Duas vezes. Direito com direito. Põe a manta aqui, assim, ó. Pega a régua ou o cone da linha. Tá? Aqui, ó. Doze por dez. Pega aqui a régua. Põe aqui, assim, ó. Risca aqui, ó. E do outro lado também, ó. Tá vendo aqui? Ó. Riscou! Chega nesse resultado aqui, ó. Chega nesse resultado aqui. Aí, você aqui, ó. Vai passar uma costura. E chega aqui, ó. Fez isso. Aí, ó. Passa a costura. E deixa uma abertura aqui, ó. Aqui você vai virar essa parte. Ó. Aqui, você vai dar alguns piques. Aqui, ó. Vai pegar essa parte aqui e vai virar. Ó. Vai no ferro. E depois, você vai passar uma costura aqui, ó. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Ó. Prontinho, gente. Fui no ferro. Então, rebati a costura. Passei uma costura aqui em cima, ó. Fechando aquela abertura aqui. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou unir. E vou pegar aqui, ó. Um centímetro. E vou fazer aqui, ó. Como se fosse uma pence. Dos dois lados, tá? Não precisa ser muito, ó. Pego aqui, ó. Retrocesso. Ó. Tá vendo aqui? E aqui também, ó. Pego aqui, ó. Centralizo. E aqui, mais ou menos, um centímetro. Ó. Retrocesso. E essa parte fica assim, ó. Tá vendo aqui? Ó. Aí, agora, eu vou achar o meio aqui, ó. Eu vou marcar o meu meio. Aqui, ó. Aqui. E aqui também, ó. Eu vou marcar aqui, ó. Ó. Prontinho, gente. Fiz aqui. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. Pegar o meio. Pego aqui, ó. O meio certinho. Tá vendo aqui, ó? Meio com meio. Pego aqui, ó. Meio com meio. Ó. Meio com meio. E aqui também, ó. Meio com meio. Tá vendo aqui? Ó. Aí, agora, eu vou distribuir aqui, ó. Essa parte pra cá. Bem na bordinha. Ó. Essa parte pra cá, bem na bordinha, tá? E aqui também, ó. Pego aqui assim, ó. Ó. Faz de um lado, do outro, a mesma coisa. Aí, você vai trazer essa parte pra cá, ó. Tá vendo aqui? E essa outra pra cá, ó. Eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu vou fazer isso aqui e mostro pra vocês. E aí, ó. Gente, ó. Olha como ficou maravilhinda. Tcharam! Olha isso. Ó. Olha isso. Aí, agora, eu vou colocar o cussou. E agora, eu vou colocar o cussou. Você pega aqui, ó. Junta aqui, bem certinho. Aqui, assim, ó. Tá vendo aqui? Ó. Vou colocar um lado. Ó. Depois, eu vou colocar o outro, ó. Olha esse cussou, gente. Você encontra lá na loja Artipaninho, tá? Já vem assim, ó. Aí, aqui, ó. Você fecha. Olha como ela ficou linda. Aqui, se você quiser colocar uma alcinha, você põe uma alcinha, tá? Se você quiser colocar... Eu vou colocar aqui uma alcinha de Montana. Ok? E aqui, você faz um terminalzinho com... E aqui, eu vou fazer um terminalzinho com um pedacinho do jeans. Pra isso aqui não abrir, ó. Tá vendo? Ó. Eu vou fazer isso aqui e mostro pra vocês. Ó. Então, gente. Eu ia colocar um pedacinho de jeans, mas eu vou colocar um pedacinho de tecido, tá? Você aqui dobra, assim, ó. Um centímetro. E vai fazer como se fosse um saquinho. Ó. Vou pegar aqui, ó. Vou costurar. Fiz como se fosse um saquinho e ponho aqui dentro. Assim, ó. Aí, agora, eu vou costurar. E esse terminal fica assim, ó. Aí, agora, eu vou pegar duas faixinhas de Montana. Montana, você encontra lá na loja também, tá? Ó. Você encontra o Montana também. Aí, eu vou cortar aqui, ó. Duas faixinhas. Eu vou abrir uma Montana e vou colocar aqui, ó. Dois pedacinhos de Montana pra formar a alcinha. Vou fazer isso e mostro pra vocês. Você vai comprar um Montana assim, ó. Tá? Ele vem um rolinho lá na loja Artipaninho. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai riscar, vai dividir ao meio. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Pra fazer a alça. Ó. 28 centímetros. Ó. Prontinho. Dividiu as alças. Aí, aqui, eu vou prender com dois rebites. Se você não quiser colocar o rebite, você pode colocar costurado. Aqui, você pode fazer uma alcinha de tecido. Não sei. Mas, olha como é que fica bonito quando você coloca o Montana. Tá bom? Então, tem lá na loja. Tem o rebite, tem o zíper, tem o jeans, tem o cussou. Tudo lá na loja Artipaninho. E aproveita que esse mês tá com 10% de desconto em toda a loja. E você não pode ficar de fora, né? Olha isso. Eu vou aqui prender e mostro pra vocês finalizada. Ó. Tá vendo aqui? Aí, assim, ó. Você pega aqui no balancinho. Ó. Esse rebite aqui, gente, é de dois. Olha como ela ficou maravilinda. Tá vendo aqui? Aqui tem esse bolsinho. Olha isso. E aí? Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos iguais a esse, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e tocar o sininho. E todos os materiais você vai encontrar lá na loja Artipaninho. O jeans, o cussou, o rebite, o montana, o zíper, a manta. Tá bom? Vai lá e compra seus tecidinhos e vem fazer essa aula maravilhinda comigo. Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!